Bom pessoal, estou na Expo Direto Cotrijal 2022, a volta das feiras aberta ao público. Vou dar um 360, uma passada pelo stand da Massey Ferguson, este ano, 2022, a Massey Ferguson está comemorando 175 anos, a Massey, no caso. O stand está bacana, tem o pulverizador lá atrás, na entrada, tem alguns lançamentos. Vamos lá, enfardadora, essa enfardadora, ela vai fazer o fardo e já envelopa também, fez o fardo, já vem aqui para a parte de envelopamento, beleza? Depois nós vamos ver se nós conseguimos fazer alguns vídeos com mais detalhes sobre a máquina. Tem esse trator 7722 também, com suspensão na dianteira. Tem aqui também a, olha lá, Massey Ferguson 35. Está bacana demais esse stand, olha. O 6714R, o 6714R, o pessoal fala, ah, mudou a potência, mudou a potência e mudou mais uns componentes no trator, tá? A gente vai ver um vídeo providencial, um vídeo em detalhe desse modelo. Aqui, olha, tem aí para as crianças, é aquele que veio para a nossa neném lá, é um, não, não tem o modelo aqui, esses aqui são elétricos, o meu não é elétrico. Olha aqui a nave, nossa, mas olha que nave, que tratorzão, olha lá, 8737. Essa é a nave, plantadeira Momentum. 24F, ela é adubo e semente, tá? Auto-transportável, né, passa tranquilo em cima de ponte, estrada. Aqui tem mais um outro lançamento da Massey Ferguson, que é a plantadeira para trabalhar, plantar no camaleão, tá? Temos aqui 7.316, uns pneuzão a roseira, fica bonito o bruto. É, projeto suco. Que bonitão tá ali, ó. O pessoal fizeram o escapamento de inox, as rodas, ficou ajeitado o trator. Stand, pensa no stand que tá top, pessoal. Vai lá, vai lá quem tá lá. Viana da Lida, rapaz. Olha aí, pessoal, o bruto, ó. 35. Fizeram aqui o estabilizador, né? Antigamente se chamava, o pessoal chamava isso aqui de cabo de machado, porque ele é um... A parte aqui é fina e vem alargando, né? Então o pessoal chamava cabo de machado. Motor Perkins. Pena que é um trator assim que não tá original, né? Ou seja, restaurado, assim, coisa linda, né? Mas é um trator de um cliente que cedeu pra estar aqui na feira, tá? Mas o importante é que ainda tem o exemplar em funcionamento, né? Em vista de alguns que já estão abandonados embaixo de uma árvore, algo nesse sentido. Eu digo assim, tem um alternador, né? A essência do trator seria o dínamo. No meu trator, aí eu mantive o dínamo, que é o essencial do trator. É o que eu penso, né? E vai vir aí o 35 comemorativo, tá, pessoal? Olha que tratorzão top. Vamos continuar aqui, senão ainda não cabe, senão o vídeo fica grande demais. Vendeirador. A enfardadora quadrada, aí faz fardo quadrado. Temos um vídeo da mais antiga trabalhando no canal aí. A mais antiga chega, faz 500 fardo, hora de 25 quilos com precisão. E é a máquina que aguenta o repuxo. Não é que, ah, o jeito tá puxando. Não. Isso é depoimento do proprietário, tá? Máquina que aguenta o repuxo. Tá aí o 4.307. 4.408 versão volts, que é essa versão ali. Colheitadeiras. Essa é a híbrida. E essa outra aqui, daí ela é a axial. Essa 56,90 nós temos um vídeo no canal lá da Arrozeira. Gravado ali em Morro Grande de Santa Catarina, é isso? 96,95. Essas lanternas nele, acho que ficou filé, né? Aqui tem a escada, pessoal. Mas eu destrago aqui e abro a meia tampa. Aí fica tudo acessível. Ó, tamanho do silencioso lá. Minha, nossa, tem que pegar em dois aqui, olha lá. Sistema de trem de força. Sistema de esparramar a palha nas peneiras. Motor hidráulico. Picador. Pneuzão traseiro, Godier, Renatork, 23, 1, 26. Você vê a máquina aí, é tão grande. Deixa eu olhar o pneu, o pneu parece que é pequeno. Ó o motorzão aí, ó. É a nave do motorzão. Alternador também, tá um líquido alternador. Os radiadores estão lá no meio, tá vendo lá? Parte de hidrostático, né? Parte de bombas hídricas. Parte de comando hidráulico da máquina, bem na lateral. Fácil de chegar, pra mexer, né? Fazer manutenção, os elevadores. Filtro de ar. A parte que vai funcionar aí, o descarregador. Granelheiro. Plataforma drive. Daíper. Ó a parte de iluminação pra transporte. Vai girar aqui. Aqui no outro lado tem uma roçadeira. Volts. Bitela. Tripla, né? Ela vai fechar pra transporte. Aqui tem a roçadeira simples. Digamos que ela é um motor só, garantido dois anos, ó. 3,306. Esse aqui nós temos vídeo no canal, gravado lá na Riofraz. E tem ali o perfurador de solo também. Plantadeira. A C-Ferg, que são um prestígio plente. E a vácuo. É o meu 714F. E aqui pessoal, daí tem o... Tá com o pneu R2, ó. O zero. Garra 7. É... O 14, né? A gente vai providenciar um vídeo dele. Tem diferenças, tá? Algumas partes do motor. Então... Pra poder atingir a potência. Essa nova potência, tá? Transmissão também é diferente. Certo? Vou jogar um de contrapesa. Rodado do... E a plantadeira... 3,22 M17. É isso aí pessoal. O tour pelo stand... Da... Subic, né? Plantadeira. Da Macei Ferguson. Na Expo Direto Cotrijal 2022. A Momentum Vista. Parte Superior. É isso aí. Vamos acelerar o Jeep. Até a próxima, se o teu pai assim me permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.